Então aqui pessoal, é a parte da desmontagem, tem alguns parafusos e alguns pontos estratégicos para travar o sistema da arma, vou tirá-los. Então já removei todos os parafusos, vou mostrar para vocês agora, internamente aí. Essa parte ela sai por completo, para ter acesso à mecânica. Aqui dá para ver onde o magasino está encaixado, a alavanca de travar o magasino, aqui atrás tem uma molinha, então você puxa ele volta e trava, tem um rasgo no magasino. Aqui ficou o sisteminha de Ropap, borrachinha, a bolinha entra aqui, quando você... Você regula o Ropap, ele desce aqui e faz aquele giro que eu já expliquei aí na bolinha, dando mais velocidade e alcance. O sistema de cilindro ficou bem longo, devido ao tamanho do próprio projeto, do rifle. Internamente, aqui por exemplo, as partes que eu modifiquei em 3D foi o sistema de alavanca, trava aqui do cilindro, a cabeça do cilindro. Foi as partes que eu modifiquei, mas o projeto ele tinha sido feito tudo manualmente, e depois eu coloquei as peças 3D. Manualmente funciona também perfeitamente, mas dá muito mais trabalho fazer tudo manualmente, não que seja impossível. É possível fazer, como eu já fiz vários. Eu fiz uma tampa para o sistema de gatilho, aqui é o sistema de gatilho funcionando. Então, ele tem essa alavanca aqui, que dá mais força para você poder engatilhar, e também devido à distância do gatilho, ele teria que ter sido feito desta forma. Então, ficou com duas molas. A trava da mola do cilindro está aqui, então, seguindo a altura que seja o centro da arma. Então, eu travo essa parte de alumínio aqui, tem 6mm, é um quadrado 6x6 aqui. Ele trava a mola. Aqui, quando você assiona o gatilho, ele libera a mola. Então, essa é a parte interna do Dakar 98. Como ficou um rifle longo, eu fiz umas emendas, por exemplo, aqui eu fiz uma emenda para poder dar a distância. Mas é isso. Ficou um projeto muito bacana mesmo, bem legal, com boa potência, e também boa precisão aí no disparo. Teremos vídeo de teste para vocês verem aí depois. Vou colocar um vídeo de parte, toda a parte da montagem, tirei fotos, depois eu vou montar o vídeo e colocar aí no canal também. para quem quiser se aventurar a fazer uma Kar 98 de Airsoft. Então, é isso, pessoal. Mais um projeto aí do canal. Continue acompanhando aí e aguarde os demais vídeos do canal. Valeu! E aí E aí Obrigado.